Em Nova Iorque, quatro policiais se feriram no encontro entre manifestantes contra e a favor da polícia. Uma câmera de segurança flagrou um homem que usa uma barra de ferro para agredir um policial. Nesta outra imagem, o homem aparece fugindo. A polícia oferece o equivalente a 13 mil reais por informações que levem à identificação do agressor. Ao todo, 37 pessoas foram presas.